Cartão pré-pago em viagem internacional vale a pena? Ou se vale, ele é prático e seguro. Cabe até seis tipos de moeda no cartão. Dólar americano, dólar canadense, dólar neozelandês, dólar australiano, euro e libra. Você pode fazer compras e saques em mais de um milhão de caixas eletrônicos credenciados pela Visa. E o melhor, ele pode ser recarregado em diversos lugares do mundo. Para pedir o seu cartão, é só entrar no site do Leicâmbio ou passar em alguma de nossas lojas.